Eu sou o Diego Rosa, estou aqui para responder algumas perguntas aí da torcida, da imprensa, estou à disposição de vocês. Primeira pergunta, quais motivos levaram você a vir jogar para o Maralos? Ah, foi o projeto que me ofereceram, que me falaram, é um clube, eu sei que é um clube novo, mas que tem uma ambição grande, eu também tenho essa ambição e quero poder ajudá-los, a ambição deles é poder ter esse acesso à Série P e eu quero poder ajudá-los. A estreia da equipe na temporada daqui praticamente duas semanas, você espera já estar atuando nessa partida? Com certeza, já cheguei agora pela manhã de madrugada, já treinei, espero estar apto aí, se o professor optar por me escolher, eu estarei à disposição. Sabemos que há pouco tempo desde que você chegou a captar mais ou menos, mas quais são as suas primeiras impressões do clube e dos companheiros? Ah, o clube eu conheço um pouco, na verdade, mas quando recebi o convite, fiz uma pesquisa, procurei saber, também teve companheiros meus aqui que já me falaram, que é o Gabriel Davis e o Gilson, falaram muito bem, que é um clube correto, transparente, então tem tudo para dar certo e crescer cada vez mais. Uma pergunta agora do Alessandro, que é sócio-torcedor. Esse ano podemos esperar um time vitorioso com orgulho para o seu torcedor? Vamos ser campeões? Com certeza, o Manaus já, com pouco tempo que ele tem, mas já tem essa ambição de sempre ser campeão. Eu for o campeão nos três últimos anos do Amazonense, então tem que pensar diferente, tem que ser campeão em todas as competições que disputaram. Última pergunta do Kevin Lucas, também sócio-torcedor. Queria perguntar ao Diego se ele joga em outras posições fora do meio e se ele tem alguma característica mais ofensiva. Sim, eu jogo, nos clubes que eu passei já joguei como falso 9, jogo como beirada também, eu tenho essa facilidade de jogar ali do meio para frente em qualquer posição. Eu tenho essa facilidade de jogar ali do meio e se ele tem alguma coisa que eu passei. Eu tenho essa facilidade de jogar ali do meio e se ele tem alguma coisa que eu passei. Eu tenho essa facilidade de jogar ali do meio e se ele tem alguma coisa que eu passei.